Moradores da Zona Oeste de Ribeirão reclamam de vazamento de água. Além do desperdício, um buraco está se formando na Rua Afonso Guimarães. A Raquel Ribeiro está no local e vai trazer para a gente mais informações sobre essa situação. Boa noite, Raquel. Olá, Zanuelo. Boa noite para você e para todos que nos assistem. Aqui no Jardim Piratiningo, um vazamento aqui na Rua Afonso Guimarães, como você disse, que já dura cerca de três semanas, viu? É um vazamento de água limpa, incomoda os moradores aqui próximos do local. Inclusive, está formando uma cratera já, viu? Ele está cedendo o asfalto e os moradores têm medo de que até afunde aqui no local, porque o problema já dura há muito tempo. O senhor Luiz, que mora aqui, já ligou no Daerp. O senhor Luiz, o que eles disseram? Boa noite. Eles ficaram de vir arrumar, mas até agora não vieram. Então, nós estamos aqui presentes junto com alguns moradores para solicitar ao órgão competente, que é o Daerp, que venham aqui equacionar esse problema de uma vez, porque já é a terceira vez que arruma e não arruma. Continua a água vazando, é água potável, é água boa, está vazando pela Sarjeta. E aqui, esse lugar está perto de um ponto de ônibus também e atrapalha aqui o trânsito aqui. Tá. Perto de um ponto de ônibus, o asfalto também deteriorando. O senhor Nelson, boa noite, o senhor é morador há muitos anos aqui também. Disse que o pessoal do Daerp até vem aqui, mas parece que o serviço não é concluído completamente. Boa noite. Eles vêm, eles vêm, fazem o serviço, mas daí um tempo volta normal, vazar de novo, né? Então, a gente agora quer ver se eles vêm, faz certinho para não ter mais esse problema. O senhor acha que teriam que quebrar aqui, arrumar direitinho a rede aqui para que não aconteça isso? Fazer o serviço certo, né? Fazer o serviço certo, porque a gente já é a terceira vez que dá esse vazamento. A gente espera que é em frente ao ponto de ônibus, então tem que... E o movimento aqui, gente, é muito grande, tá? Os ônibus passam a todo momento, é perigoso até um acidente. O senhor Luiz também reclama do asfalto, que está em péssimo estado de conservação? É, o pior de tudo que é a reclamação minha dos moradores aqui do local é que essa rua seja recapiada, porque já ficou acertado lá com o secretário de obras lá, que é o coronel Pegorado, ele ficou acertado que em meados de março agora iria iniciar os trabalhos. Então, nós queremos que o prefeito Duarte Nogueira... Toma uma providência. É, toma uma providência, designando recursos e encaminha uma ordem de serviço a essa secretaria de obra para que inicie os trabalhos, porque a rua está completamente danificada, tapa buraco não resolve mais. Tapa buraco, não resolve, vocês queriam uma solução imediata, não é mesmo, senhor Luiz? Muito obrigada pela sua participação, pela participação do senhor Nelson também. Olha, e em notas, Anuelo, o Daerp informou que deve realizar uma desobstrução aqui na próxima sexta-feira. Só lembrando que o serviço aqui tem que ser realizado com mais cautela para que não aconteça o vazamento novamente. É com você. Obrigado, Raquel. Também sou o Luiz, o Nelson, os moradores aí do Jardim Piratininga. Obrigado, Raquel.